A primeira orientação que recebi quando fomos convidados para assumir o Ministério do Desenvolvimento Regional foi de não deixar faltar recursos para que as obras hídricas importantes para o Nordeste continuem e possam irrigar todo o Nordeste brasileiro. O presidente nos orientou a abraçar o Nordeste. O presidente nos orientou a ter um olhar todo especial para com essa região. E é o que temos feito, senhor presidente. Desde o primeiro dia da nossa investidura como ministro, não tem faltado recursos para que obras importantes e estruturantes saiam do papel. Obras que se arrastavam há 8, há 10, há 15 anos, desperdiçando o recurso do povo brasileiro. Essas obras não pertencem a um governo de ocasião. São obras que pertencem ao povo e assim estão sendo tratadas em respeito ao povo brasileiro. O campo de Lourdes, inclusive, tem uma obra que se iniciou e hoje nós inauguramos em 2014. Uma obra que deveria estar concluída, Cajada, em menos de dois anos. Mas esse tem sido, infelizmente, o quadro que nós encontramos quando chegamos à presidência da República. Obras paralisadas, mais de 10 mil obras paradas, um cemitério de obras paralisadas e desperdício de recursos públicos. Só sabe a diferença de ter água tratada na sua torneira quem passou a sua vida inteira sendo atendida pelo carro-pipa, pela cacimba. Essa é a dimensão do apreço do presidente Bolsonaro ao povo brasileiro e ao recurso dos seus impostos. Honestidade, probidade, foco, resiliência e servir ao povo brasileiro.